Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um Zara Shein, onde eu trago as peças da Zara no site da Shein, pela metade do preço ou menos. Já tem uma playlist aqui no canal com mais de 50 vídeos, vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem depois. Tem muitas peças legais. E toda quinta-feira temos esse tipo de vídeo por aqui, porque vocês amam assistir, eu adoro gravar. Então, toda quinta-feira, Zara Shein neste canal. Então, já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nem vídeo. Bora pro vídeo? E, gente, antes de começar o vídeo, deixa eu falar pra vocês que hoje eu tô um pouquinho inchada, relevem, é que eu fiz um procedimento aí no rosto de estímulo de colágeno. Sim, gente, fiz esse procedimento aqui que eu vou deixar passando o videozinho pra vocês. É um procedimento novo chamado Endolift, eu acho que é isso. E o resultado dele, assim, é na hora lá. Só que demora um mês pro rosto voltar ao normal, desinchar. Então, eu tô bem inchadinha aqui, ó. Tô bem inchadinha. Você passa a mão aqui e volta, tá tudo fofinho. Aqui na parte de baixo também tá um pouco inchado, tá bem dolorido. Hoje tem uma semana que eu fiz e tem que fazer umas massagens aí, drenagem, né? Uma vez por semana pro profissional. É estímulo de colágeno, um procedimento bem legal. Mas não se faz um bolo sem quebrar os ovos, né, gente? Então, eu tô na fase de recuperação. Tem uma semana que eu fiz hoje, então vou fazer, assim, inchadinha mesmo os vídeos, porque não dá pra parar. Agora é a cara e o caroço. O caroço ainda tá aqui, gente, ó. Ó, firme e forte. Tô no meu quarto de dia de antibiótico e nada de se inflamar, mas vamos que vamos. E o vídeo de hoje tem várias peças aí focadas no outono e inverno e vamos começar com este casaco, gente. Olha que casaco mais incrível, lindíssimo. Esse daqui é da nova coleção da Zara, belíssimo, bem outono e inverno, né? Eu gosto muito desses pelinhos, gente, aqui em cima. Eu acho que dá um ar, assim, tão chique ao look. Sem falar que combina com tudo. Dá pra você usar num look, assim, mais casual, com calça. Quanto com o vestido ali por baixo, coloca com uma bota de cano alto, fica chiquérrimo e super quentinho. E lá na Shein, eu não achei um igual, igual. Eu achei um parecido, que é esse daqui, gente. Olha que lindo também. Ele é maravilhoso. Só que esse aqui, ele é mais curtinho. Eu até prefiro ele, assim, mais curtinho. Eu não gosto de tão comprido igual o da Zara, não. Eu prefiro, assim, mais curtinho. Acho que fica lindo pra você usar aí com uma bota de cano alto. Lindíssimo. Eu vi a Letícia pego, gente, com um desse aqui. Ela mostrou no último vídeo dela de casacos lá da Shein. Confere lá depois. Vários casacos lindos. E esse aqui tá lá no vídeo dela. Ela tem um. É perfeito, maravilhoso. Eu ainda não tenho nenhum, mas quero muito adquirir, porque olha que lindeza. Ele tem essa diferencinha aí no comprimento, né? O da Zara é mais compridinho. Mas, no resto, ele é bem parecido, gente. Tem aqui a amarração na mesma cor. Tem aqui os pelinhos, que eu acho lindíssimo. Chiquérrimo. E olha aí a modelo da Zara, usando com uma calça jeans, com óculos, com uma sandália alta. Um look elegantíssimo, maravilhosa. Já a modelo da Shein também tá chiquérrimo, com uma bota de cano alto, uma bolsinha preta, com chapéu. Um look, assim, de milhões. Agora, pasmem pro preço dele na Zara, gente. R$ 1.399,00. Jesus! Tá certo que é uma peça, assim, de extrema qualidade, gente, mas é caríssimo. Tem nesse tom de bege mais escuro, tem no preto, belíssimos também. Já no site da Shein, ele tá por R$ 249,95. Também não é das peças, assim, mais baratas, mas, né, nem se compara com o da Zara. Dá pra comprar mais de cinco. E por lá, ele tá esgotado nessa cor, mas ele tem outras cores, gente. Olha que lindo esse aqui, que é o rosa empoeirado. Esse aqui é o que a minha amiga Letícia tem, gente. Olha que linda essa cor. Coloca com uma botinha branca, fica perfeito. Olha esse look, que tudo. E tem também na cor preta, bem clássica aí. Maravilhoso também o preto, belíssimo. E o preto é mais barato, R$ 236,00. A nota dele por lá é R$ 4,90,00. E ele tem mais de mil comentários, com mais de mil imagens. E olha que lindo, gente. Perfeição. Perfeição. Alta qualidade. Esse pelo é retirável. Pode usar com ou sem os pelos. E é muito bonito. E dá cara de chique. Com certeza. Eu acho que esses pelinhos são o charme da peça, gente. Dá pra usar sem, mas eu usaria com. Olha aí a foto deles sem os pelinhos, gente. Sem eu não gostei, não. Eu acho que fica parecendo um roupão comum, sem graça. Eu prefiro com os pelinhos. Pelinhos são a graça do look ali. O toque especial, né? Comprei pra minha sobra de presente de Natal e enviei pra Portugal. Ela amou. E dá pra usar com ou sem essa parte de pelúcia. Olha aí, com. Com certeza com. Olha esse outro comentário. Também deu cinco estrelas. Como eu esperei por essa lindeza, viu, gente? Acompanhava todos os dias antes de comprar. Só pra saber os comentários da galera e as fotos de como vestia no corpo. Eu, particularmente, amo coisa com esses pelos. Acho super fino. Eu também acho. A cor e o modelo são demais. Comprei o P e ficou excelente. Tem 1,60 de altura e 60 quilos. Olha esse detalhe dos pelinhos, gente. Se não dá vontade de apertar. Olha aí o preto também. Casaco lindo, com a pele removível. Entrega ótima e rápida. Menos de 15 dias em São Paulo. Super quente. Esse aí já tá na minha lista. Com certeza vai ser uma das minhas próximas aquisições. Belíssimo. Super recomendo. Próximo também é um casaco, gente. Esse casaco de pelo sintético. Lindinho também. Maravilhoso. Super quentinho, gente. Olha que incrível essa cor aí. Neutra, né? Dá pra fazer várias composições de look com ele. E parece ser uma peça, assim, bem quente. Bem inverno mesmo. Pra aguentar aí o frio que tá vindo, né? Eu gostei bastante desse modelo. E é aquele tipo de peça coringa que vai com tudo. E que todo mundo tem que ter no guarda-roupas. Porque uma hora vai precisar. E esse aqui, eles não são idênticos. Eles são parecidos. Tem umas diferencinhas aí do da Zara pro da Shein. Principalmente aí na cor. A cor é um pouco diferente. A lapela aqui em cima também, a da Shein. Ela tem a lapela bem marcada. Mais grossinha. Enquanto a da Zara não tem. Mas, de resto, assim, eles são bem parecidos. São primos. E olha aí que linda a modelo da Zara. Com um look bem casual. Com uma calça leg. Uma botinha. Ficou um look bem casual. Bem descolado. Já a modelo da Shein tá toda chique. Aí, com uma base preta. Um shorts preto. Uma blusa preta. Com um chapéu. Com esse óculos. Tá elegantíssima. E o preço dele na Zara é R$699. E por lá ele tem dos tamanhos PP ao G. E tem também na cor preta. Lindíssimo preto. Clássico, né, gente? Já no site da Shein, ele tá por R$205,95. Tem dos tamanhos PP ao XL. Que é o GG. E por lá ele também tem na cor preta. Olha que lindo preto. Super clássico. E tem também na cor cinza. Muito bonito também. Embora eu prefiro aqui o Damasco. Lindíssimo o Damasco. Olha os detalhes dessa peça, gente. Que riqueza. Ai, dá vontade de apertar, né? Muito fofo. A nota dele por lá é R$4,95. E esse aqui tem mais de 100 comentários. Com mais de 99 imagens. E olha aqui o pretinho, gente. Que lindo. Qualidade do produto ótima. Com forro interno. Fiel às imagens do produto. Igual a foto. Sem cheiro. Isso é muito importante. Essa daqui também deu 5 estrelas. Recebi ontem. Produto muito bom. Bem fofinho. E veio nas medidas certas. Olha que linda a cor. Casaco forrado. Bem grosso pro inverno. Olha esse look que top. Qualidade do produto ótima. Os pelos são bem macios. E não caem com facilidade. Isso é muito importante. Fiel às imagens do produto. Bastante idêntico à foto. Muito lindo. Compre em sem medo. Com certeza uma peça super quentinha. Maravilhosa. Que super vale a pena favoritar também. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo gente. Junto com o meu cupom. Que é o GRACABR. E o meu código de desconto de mais 10 reais lá. Que é o BR64081H. Que você só coloca a cada 3 meses. E tem 10 reais de desconto aí. Em todas as compras acima de 200 reais. Ou se não vou deixar o link aqui embaixo. Que já vai direto. Você não precisa digitar código nenhum. Quem não gosta de um descontinho né? É verdade. Próxima peça é essa camisa. É uma camisa cropped lindíssima. Eu sou suspeita. Porque eu amo demais gente. Camisa cropped. Eu gosto de tudo cropped. Blazer cropped. Camisa cropped. Eu acho tão lindo. Eu acho que dá assim um toque fashionista aí ao look. Sem contar que tá super em alta. Muito bonita essa camisa. A da Zara. Essa não é idêntica também à da Shein. Ela tem aí umas pequenas diferenças né? A da Zara ela tem um lado ali assimétrico. Ali onde tem o bolso. A da Shein também tem essa simetria. Só que é do lado contrário do bolso. Então elas são quase iguais. Mas não são idênticas. São lindíssimas. O comprimento da Shein também parece que é um pouquinho aí mais curtinho. Mas no resto elas são super parecidas. É ideal aí pra compor looks casuais também. Coloca aí com uma calçadinha em cintura alta. Fica perfeita. Com uma calça de alfaiataria também. Fica maravilhosa. Com shortinhos de cintura alta. Essa camisa dá pra compor looks incríveis com ela gente. Super, super fashion. E olha que linda a modelo da Zara. Usando uma calça jeans. Com uma sapatilha. É uma sapatilha gente? É um saltinho. Não sabemos. Só sei que ficou lindíssimo esse look. Já a modelo da Shein colocou aí com uma calça legging. Com um chinelo de salto. Confesso que eu não gostei desse look assim gente. Começando por essa calça legging que eu não gostei. Que ela tem aquele negocinho ali no... Pra colocar embaixo do pé. Que me fugiu o nome agora. Tipo um elástico. Eu não gosto. Mas a quem goste respeito. Sem contar esse chinelo gente. Pra mim esse chinelo de salto. Eu também não sou muito fã não. Então esse aqui o look da Zara ganhou disparado. Mas a camisa é linda. E o preço dele na Zara tá R$229. E tem dos tamanhos PP ao M somente. Já no site da Shein ele tá por R$74,95. Tem dos tamanhos PP ao GG. E a nota dele por lá é R$4,93. Ele tem mais de mil comentários com mais de cem imagens. E olha que look mais perfeito. Nossa eu amei. Super fashion. Amei. Sem palavras. Tecido maravilhoso. Super recomendo. Preço ótimo. Tamanho fiel. Não fui taxada. Graças a Deus. Olha esse outro comentário bonito. Só um pouco curto. Então tem que tomar bastante cuidado aí se você tem seios maiores. Porque ela é bem curtinha mesmo. Pra não ficar mostrando nada. Olha esse outro look que lindo também. A blusa é idêntica à imagem. O tecido é ótimo. E o tamanho é fiel às medidas. Amei muito essa compra. Lembra muito a camisa da Mil Mil. Uma inspiração linda e acessível. Eu amei o seu look. Olha aí com uma calça rosa também. Que incrível. Essa blusa é simplesmente maravilhosa. Meu tamanho foi o M. Ficou certinho. Eu amei demais. Com certeza uma peça super fashionista. Linda demais. Vale super a pena favoritar. Próxima peça também é uma peça bem inverno. Que é esse suéter. Olha que incrível, gente. Nessa cor bem vibrante. Um verde maravilhoso. Esse verde também vai estar super em alta agora na estação, gente. E é uma peça que dispensa comentários, né? É uma peça super fashionista. É uma peça super fácil de combinar looks. Super quentinha. E pra quem gosta de cores, é um prato cheio. Porque essa cor tá super em alta. Muito fácil de fazer aí um color block com ela. Ou usar com cores mais neutras, né? Como com uma base preta, uma base branca. Com calça jeans também. E ao meu ver, as duas também não tem quase diferença nenhuma. E a diferença que eu tô vendo aqui é a diferença de iluminação, gente. A da Zara parece que é um verde assim mais um verde folha. Enquanto a da Shein, é um verde assim mais fechado. Mas eu creio que seja iluminação. Elas são bem parecidas. E olha que linda a modelo da Zara. Usando com uma mini saia, com uma bota de cano alto. Ficou um look assim bem fashionista. Já a modelo da Shein tá aí com uma boa e velha calça jeans. Provando que essa peça vai com tudo. E o preço dela na Zara tá R$269,00. E ela tem dos tamanhos PP ao GG. E agora o vizinho começou a fazer a obra aqui, gente. Tá batendo. Relevem, porque eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Já no site da Shein, o preço dela tava por R$89,95. No momento que eu gravo esse vídeo, ela tá esgotada. Só tem na cor preta. Deixa eu ver aqui se tem mesmo a cor preta. Pera aí. Na cor preta tem, ó. R$93,99. Mas na cor verde, infelizmente esgotou. Porém, vamos ver aqui se tem nos similares. Porque é uma diquinha que eu sempre dou aqui pra vocês. De quando a gente não acha a peça que a gente quer que esgotou. A gente clica aqui nos similares, gente. Que sempre tem alguma peça aqui parecida nos similares. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. E olha aqui, tem vários modelinhos. Olha, a grande maioria de envio nacional, tá vendo? Olha, com preços baratinhos. Olha essa daqui, ó. Ó, R$99, tem essa outra aqui de R$58, tem essa outra aqui de R$85, tem aqui vários e vários. E tem essa daqui também, olha, na Shein Internacional, que tá R$100, só que essa daqui é um modelo diferente. Ó, essa daqui é um pouquinho diferente, porém, muito bonita também. Tem diversas cores, olha. Então, fica aí a dica pra vocês. Quando eu não encontrar a sua peça, clica aqui nos similares, que sempre vai ter alguma peça aqui parecida. A nota dela por lá é 4.80 e ela tem mais de mil comentários com mais de 100 imagens. E olha que lindo esse look. Gostei bastante. Muito bonita e confortável. Para o frio, sugiro usar com outra blusa por baixo, porque o ponto é grosso e passa vento. Ótima diquinha. Pra meia estação, é ideal. Olha, gente, ela é bem over, tá vendo? Dá pra você usar assim por fora, por dentro. Olha esse outro comentário. Tamanho no tronco é comprido. Ótimo pra colocar por dentro das calças. Postando foto só pra mostrar a cor. Achei fiel a foto. Ele é mais longuinho e largo também. Usa o M no Brasil, mas acho que o P ficaria um pouco melhor por ser um modelo mais over, mais largo. Essa daqui deu cinco estrelas, mas tá falando que não gostou. Não ficou feliz com a compra, porque ela tem a qualidade quentinha, mas fica muito grande no corpo. Não curtiu muito, não. Ela tem a modelagem mais ampla, né? Mas já dá pra gente ver pela foto da modelo, que ela é assim maior, mais over mesmo. Mas eu gostei. Dá pra montar vários looks. Olha aí o detalhe do close da cor, gente. Que perfeita. Adorei. Usei com uma calça de couro e colar dourado. Ficou lindão. Ela é bem grande. Comprei o M e ficou bem folgada, mas eu gosto assim. Por isso que esses comentários são ótimos pra gente se basear e não errar aí na nossa compra. Essa daí é uma blusa um pouco mais larga, mais over, mas muito bonita. E eu acho que também vale a pena favoritar. Maravilhosa. E já que estamos aí focadas no inverno, gente, eu trouxe essa boina. Olha que linda. Eu acho assim uma peça que é a cara do inverno. Fica incrível pra você usar aí com casaco, com uma bota. Um look assim bem invernal mesmo. Eu acho um acessório lindíssimo. Super elegante. E vou logo falando que esse daqui eu tenho o da Shein, gente. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. E olha só que linda, gente. Maravilhosa. Olha que perfeita. Ela é assim, tipo uma lambatida. E, gente, eu nunca tinha usado boina na vida. É a primeira vez que eu compro. Já vou colocar aqui pra vocês verem como fica. E olha, gente, que estiloso que fica. Ah, eu gostei. Gostei bastante. Vai dar pra montar vários lookinhos legais aí de inverno. Muito bonita. Muito baratinha, gente. Foi muito barato isso aqui. Já vou falar os preços pra vocês. E eu não vejo diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são extremamente parecidas. Se não forem idênticas. Chegou esses dias, gente. Mostrei num último vídeo de comprinhas que ainda nem foi ao ar. Eu gravei hoje junto com o Edivaldo. Mostrando os presentes dele lá de aniversário. Que ele abriu todos os presentes de aniversário dele no vídeo. Convenci ele a gravar o vídeo. Foi um parto. Segunda-feira vai ao ar. Não percam. E o preço dela na Zara tá R$159,00. O que eu achei caríssimo. E por lá também tem em outras cores. Tem no bege. Tem no vermelho. E tem no branco. Gostei dessa branca também. Muito bonita. Já no site da Shein, ela tá por R$28,90. Super baratinha. Por lá também ela tem em outras cores. Tem no bege. Tem no vermelho. Olha que linda essa vermelha, gente. Perfeito, né? E a nota dela por lá é R$4,90. E ela tem mais de mil comentários com mais de mil imagens também. Olha a vermelha que linda. Olha que look mais glamuroso. Muito lindo. Eu nunca tinha usado boina. Eu também não. Me apaixonei por essa. Ficou certinha. Adorei. Olha que look mais estiloso. Olha aí a preta também. Boina muito lindinha. Muito bem feita. Coube na minha cabeça direitinho. Não tive problemas de ficar folgada ou apertada. Embora eu tenha um cabelo bem volumoso. É bem quentinha. E usarei muito quando viajar pra um lugar frio. Olha esse outro comentário. Adorei. Fiquei me sentindo uma crítica de arte que vive na França e toma vinhos caríssimos. Olha que incrível o look. Amei. Com certeza uma peça lindíssima. Super estilosa pra você compor aí os seus looks. Super recomendo. Só tirei a minha porque tá muito quente aqui e ela esquenta bastante. Próxima é essa sandália, gente. Lindíssima. Essa daqui eu trouxe lá da gringa. É do site da Zara Itália. Não tem no Brasil. E é uma sandália, gente, incrível. Olha que maravilhosa. É uma sandália beige alta. Olha o salto dela. Que lindo, gente. Com esses strass. Eu já fico pensando essa sandália assim pras festas de fim de ano ou pra qualquer festa que você for, gente. Olha que incrível essa sandália. Combina com tudo também. Dá pra você usar num casamento, numa formatura, numa festa. Dá pra usar com calçadinhos também, dando um toque de elegância aí ao look. Pra montar looks finíssimos com cara de milhões. Na minha opinião, também não tem diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são super parecidas. E essas, gente, até o saltinho ali é igual. A altura do salto, o design das tirinhas ali é muito... São muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Se não forem idênticas. Aqui no site da Zara tá dizendo que ela tem 10 centímetros de altura. Então, ela não é muito alta. Não fica muito desconfortável. Ai, gente, eu não tô aguentando essa batida aqui o tempo todo. Tá me dando nos nervos. E o preço dela na Zara tá 49 euros. O que equivale mais ou menos a 264 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein ela tá por 154,99. Tem dos tamanhos 33 ao 38. E essa daqui é uma peça nova por lá. Olha, ninguém comprou ainda. Não tem nenhuma avaliação, nenhuma imagem. Então, já sabe, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos. Se você gostou, favorita, espera alguém comprar, postar fotinha, avaliar. E aí, depois, você vai lá e compra. Não seja cobaia. Mas é uma sandália lindíssima. Super vale a pena ficar ali no radar. E pra finalizar, eu trouxe essa bolsa. Lindíssima também, gente. Essa daqui também não é da Zara Brasil. É lá da gringa. Essa daqui é lá da Zara da Espanha. Como vocês veem, eu trago aí peças do mundo todo. Então, já valoriza. Deixa esse like aí, se ainda não deixou. Porque dá trabalho de achar essas peças, gente. Vocês não têm noção. Mas, quando eu vi essa bolsa lá no site da Zara Espanha, gente. Que eu vi que tinha na Shein. Eu já coloquei aqui pra trazer pra vocês. Porque eu achei uma bolsa, assim, muito bonita. Bem diferente. Metalizada, assim, nesse tom de dourado, né? Os dourados também super em alta agora na estação, gente. Você coloca um look básico com essa bolsa. Pronto. Não precisa mais nada. Já tá aí super fashionista. É uma bolsa bem diferente. Rica nos detalhes também. Olha os detalhes dessa bolsa. Que perfeição. Muito bonita. É aquela bolsa pra você já chegar chegando, né? Maravilhosa. Eu gosto de peças diferentes assim, gente. Gosto muito. Super me identifico. Usaria, assim, numa boa. Mas tem gente que não gosta. É um pouco over. Não vai atender todos os estilos. Não é todo mundo que vai gostar. Mas eu amo. E as duas, elas são bem parecidas. A da Zara é mais brilhante. Enquanto o da Shein, ela é mais opaca. Mas o modelo em si é bem parecido. Muito parecido. O modelo é idêntico, gente. O que muda mesmo é isso aí. A da Zara, ela é mais brilhante. Enquanto o da Shein, ela é mais opaca. E olha que lindo o look, gente. Como eu falei pra vocês, a modelo da Zara colocou aqui uma base branca com essa bolsa, gente. Olha que perfeição. Ficou super fashion. Eu amei esse look. A modelo da Shein também colocou aqui com uma base neutra, uma base preta. Deu aí um contraste maravilhoso. Eu amei também. E o preço dela na Zara tá 25 euros. O que equivale mais ou menos a 134 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ela tá por 107,95. Bem baratinha. E ela é assim pequena, mas parece que cabe bastante coisa. E essa daqui também é uma peça nova por lá, gente. Ainda ninguém comprou. Não tem avaliações. Não tem comentários. Nem fotos. Então, como eu disse pra vocês anteriormente, fica de olho. Favorita e espera alguém comprar, favoritar. Não seja cobaia. Mas também é uma peça lindíssima, que super vale a pena aí ficar no seu radar. Favorita. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, comente aí com um coraçãozinho vermelho pra eu saber que você ficou até o final. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal e ative as notificações. Toda quinta-feira, Zara Shein, neste canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.